Olá pessoal trilheiro, aventureiros do nosso Brasil Eu e o Isaac aqui novamente na trip, trazendo vídeos em primeira mão para vocês conferirem Filmando aqui para vocês a praia de Naufragados É a praia mais ao sul de Florianópolis, ficando a 43 km do centro da cidade Uma trilha de 3 km separa a praia da estrada, onde há cachoeiras e ruínas de um engenho de farinha O acesso também pode ser feito tomando-se uma embarcação na praia de Caieira da Barra do Sul Até a ponta de Naufragados Não se sabe ao certo a razão para o nome dessa praia Há duas hipóteses, um referente ao naufrágio de uma das embarcações da expedição de João Dias Solis Ali ocorrida em abril de 1516, ao buscar o abrigo da Bahia Sul Aleixo Garcia e mais cerca de 10 tripulantes sobreviveram a esse naufrágio Tendo vivido por alguns anos entre índios carijós que habitavam aqui naquele litoral Outra versão atribui esse nome ao naufrágio de duas embarcações de médio porte usadas pelos portugueses Bem em frente à praia em 1753, seguindo determinações da corte portuguesa Cerca de 250 colonos açorianos viajavam para o Rio Grande do Sul enquanto ocorreu o acidente nesse local Só 77 colonos escaparam Dos quais parte ficou na ilha e outros seguiram para Laguna e Rio Grande do Sul A trilha até Naufragados é bem marcada Sendo bastante utilizada pelo menos desde a inauguração do farol no costão direito da praia em 1861 A partir desta época, famílias migraram para a região Um engenho foi construído e abriram-se os primeiros roçados na mata Empreendimentos coloniais que prosperaram, exploraram pessoas africanas por meio de escravidão Deste período, restaram algumas ruínas que ainda podem ser observadas à margem da trilha Também podem ser percebidas algumas melhorias no traçado do caminho Degraus de valos de drenagem E que ainda se encontram em bom estado de conservação Que faziam parte de uma fortificação que integrava o antigo sistema defensivo da ilha de Santa Catarina Uma outra trilha menos conhecida tem seu início já próximo à Praia de Naufragados E segue à esquerda no caminho principal, levando a ponte do pasto na direção da Praia do Saquinho Na praia que encontra-se em área de preservação do Parque Estadual do Tabuleiro Encontra-se hoje várias casas de madeira formando uma pequena comunidade Onde funcionam quatro restaurantes Mais ao sul, perto da ponta dos naufragados, está a ilha de Arasatuba Onde foi erguida a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Arasatuba em 1742 Então sem mais delongas, segue o baile Bora pro vídeo Praia do Maço em Palhoça É a última praia você seguindo de guarda do imbaô Você pode fazer uma linda trilha chamada Vale da Utopia Que você encontra essa praia, essa linda maravilhosa Seria a última praia aqui de Palhoça Aqui você pode conferir vale, espaços, animais vestes E muitos outros atrativos aqui da região Aqui nessa área abrangente você também pode vir e acampar Seria maravilhoso fazer um acampamento junto à natureza Rio da Madre É o rio que encontra-se junto à praia Guarda do Imbaú Aqui na Guarda do Imbaú você fazendo a trilhazinha de 40 minutos para o Pico do Urubu Você vê uma imagem panorâmica de toda a guarda E você vê essa beleza natural do rio encontrando-se junto ao mar Aqui tem estrutura pra você também aproveitar o stand-up e curtir a natureza E que tal você curtir uma praia top aqui em Florianópolis Chamada de Joaquina Antes da praia da Joaquina Você vai olhar para o seu lado direito Uma grande e imensa dunas de areia Você pode alugar sandboard e curtir uma vibe única Excelente lugar para passar o dia Uma grande e imensa dunas de areia Ponte Ircílio Luz Inaugurada recentemente após a reforma Essa ponte é cartão postal aqui de Florianópolis Fica bem na parte central aqui de Floripa É uma bela ponte para você aproveitar e tirar belas fotos Principalmente à noite Espero que vocês tenham gostado do vídeo Para fortalecer aqui o canal Gostaria que vocês deixassem aquele like Compartilha com seus amigos nas redes sociais e grupos de Whatsapp De repente se vocês quiserem notificações de novos vídeos aqui do canal Ative o sininho No final do vídeo Vai ter mais vídeos sugeridos aqui do canal Para vocês curtirem Desejo a todos muita paz Um grande abraço Tudo de bom sempre Tchau 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 Tchau